Toda vez que acontece uma evolução nas câmeras, principalmente no sensor com mais qualidade, muita gente já começa a questionar se as lentes mais antigas vão perder resolução. E recentemente a Fujifilm lançou o primeiro sensor de 40 megapixels para uma câmera cropada. Sendo assim, se você comprar a Fujifilm X-H2, as suas lentes mais antigas da Fuji serão inúteis. Recentemente a Fujifilm lançou a tão esperada câmera de sensor de 40 megapixels, a X-H2. E os usuários Fujifilm com coceira no dedo para comprar a nova câmera já começaram a se questionar se as lentes que eles têm vão conseguir trabalhar com toda a potência do novo sensor. E a realidade é uma só, as lentes mais antigas vão trabalhar de uma forma diferente com esse novo sensor. É fato. Uma preocupação? Será? Eu estou aqui com a Fujifilm X-H2 e resolvi fazer esse teste. Escolhi a lente recém-lançada XF18-120mm f4 para comparar com a lente XF18-55mm f2.8-4 lançada em 2012. As duas fotos que você está vendo agora foram feitas em JPEG com essas lentes. Mesma luz, mesma abertura, mesmo ISO, mesma velocidade, a mesma distância focal, ambas em 55mm e tiveram a mesma edição no Lightroom. Você sabe me dizer qual dessas fotos foi feita com a 18-55mm e com a 18-120mm? Agora deixa eu te dizer uma coisa. É fato que você vai ter lentes que vão aproveitar o máximo de um sensor com maior qualidade, porém, todas as lentes terão um melhor desempenho em cima de um sensor de 40 megapixels do que em cima de um sensor de 26 megapixels, como é o caso do sensor da X-T4. Talvez essas lentes não consigam aproveitar os 40 megapixels da Fujifilm X-H2, mas podem chegar a 30 ou 33 megapixels, talvez um pouco mais ou um pouco menos. O novo sensor vai trabalhar com o melhor desempenho possível no item resolução e mais do que isso, você utilizando uma câmera nova, como é o caso da X-H2, o autofoco mais rápido dessa câmera vai melhorar a velocidade do autofoco dessas lentes mais antigas. Elas vão trabalhar acima do limite que elas trabalham em sistemas de autofoco mais lentos, ou seja, sua lente sendo usada em um sensor mais atual, no caso da X-H2, com mais resolução, vai ter um resultado melhor. Agora sobre as fotos que eu te mostrei no início desse vídeo, deixa eu te falar com qual das lentes eu fiz cada uma das fotos. A número 1 foi feita com a 18-55mm e a número 2 com a 18-120mm. Agora elas novamente lado a lado para você comparar o resultado final e tirar suas próprias conclusões. Com certeza nem todas as lentes vão conseguir aproveitar os 40 megapixels da Fujifilm X-H2, mas aquelas que não vão conseguir, não vão deixar a desejar. Se você gostou dessa informação, já deixa o seu like nesse vídeo. E tem mais, para te ajudar a se inscrever no canal, eu vou deixar aqui no descritivo uma lista de todas as lentes que são compatíveis com os 40 megapixels da Fujifilm X-H2. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou, já curte e compartilha. Toda semana eu tenho vídeos novos aqui no canal, então se você não é inscrito, já se inscreve agora e clica no alerta para não perder nenhum dos próximos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá! A gente se vê no próximo vídeo.